Fala minhas negas, tudo certo? Bom, hoje eu tô vindo bater um papo com vocês aí, é... Como que dizer, mas um ano acabou, é... 2018 chegou ao fim e... Eu acredito que não só pra mim, mas pra todo mundo foi um ano bem conturbado Um ano de muita conquista, mas um ano também de muito trabalho E é sobre isso que eu tô vindo conversar com vocês um pouquinho aqui, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo de bate-papo, já se inscreve no canal Se você não for inscrito, já deixa aquele like, comenta aqui embaixo pra mim Me conta como foi o seu 2018, se foi um ano tranquilo ou se foi um ano agitado É... Pra mim, 2018 foi um ano de muito, muito trabalho Sem dúvida nenhuma, foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida Tanto no trabalho normal, fora aqui do YouTube, como pelo YouTube, pelo Instagram Foi o ano que eu mais me dediquei a vocês E com certeza eu vi o fruto disso, eu vi o reflexo da dedicação Principalmente porque, assim, teve alguns meses que eu oscilei Teve mês que eu sei que eu não postei vídeo Que eu fiquei em falta com vocês Porque, assim, eu sou uma pessoa muito, muito transparente Inclusive o pessoal da firma sabe disso Sábado teve amigo secreto lá na firma E a pessoa que me tirou resolveu fazer uma brincadeira comigo E eu meio que acho que ela se arrependeu Porque ela colocou dentro de uma caixinha duas bijuterias Que ela julgava que eu não ia gostar E quando eu abri a caixinha, não é nem que eu não tinha gostado Eu tava tentando entender o que tinha dentro daquela caixinha Que porra era aquela? E eu olhei e falei assim Nossa, é verde, sabe? Eu não consigo esconder o que eu sinto Eu sou uma pessoa, assim, realmente Que se eu tô bem, eu tô bem Se eu tô cansada, vocês vão perceber que eu tô cansada Se eu tiver brava, irritada Vocês vão perceber isso Porque é nítido E eu acho que vir aqui no canal Ou ter um Instagram Pra só mostrar aquela vida linda, maravilhosa Que não reflete a realidade É legal Mas ao mesmo tempo Isso leva outras pessoas a almejarem algo Que é inalcançável Que é a perfeição Perfeição não existe E não é isso que eu quero passar pra vocês Então, teve alguns meses, sim Que eu estava muito cansada Ou que a minha rotina Minha vida tava mudando demais Isso aconteceu em junho Pra julho Que foi quando eu vim morar sozinha Vim morar com o Ju, com a Gigi A minha vida mudou, assim Da água pro vinho Muita coisa que eu não fazia Eu passei a fazer Eu tava Tinha acabado de entrar num outro serviço Eu tinha entrado na Claro em abril E quando eu vi tanta coisa diferente na minha vida Eu precisei de um tempo pra mim Pra me entender Pra entender quem eu era Porque cada mudança que você tem na sua vida Por mais simples que ela seja Nem que for mudar a cor do teu cabelo Vai mudar a pessoa que você é Ou você vai ficar uma pessoa mais acanhada Porque você não tá se sentindo bem Com aquela cor de cabelo Ou você vai virar uma pessoa mais feliz Mais efusiva Porque você tá se sentindo maravilhosa Entendeu? A gaveta fechou sozinha Então, não adianta Por mais simples que seja A mudança que você tenha na sua vida Isso vai refletir no seu comportamento E no mês de julho e agosto Eu acabei passando boas semanas Acho que umas 4, 5 semanas Sem postar vídeo nenhum no canal Sem aparecer no Instagram Porque Eu tava tentando entender tudo aquilo Tentando entender a minha vida nova E foi quando eu voltei Falando que eu não ia fazer mais vídeo de fofoca Aqui no canal Não ia fazer mais vídeo de notícias Enfim, como vocês quiserem chamar E que eu não ia mais falar da Bianca Porque não me fazia bem E realmente Falar dela da forma que eu falava Trazer as notícias da forma que eu trazia Que parecia que eu tava fazendo uma fofoca Mesmo parecia que eu tava com a vizinha do lado de casa Falando mal de alguém Realmente aquela forma de falar Não me fazia bem Só que eu vi que dava pra fazer Uma abordagem diferente E continuar trazendo pro canal O conteúdo que vocês gostam de assistir Porque Aqui, hoje Quem assiste os vídeos do canal São, tipo 15% maquiagem E os outros 85% Tá tudo aqui Por causa dos vídeos de fofoca De notícia Enfim Então Era injusto Eu deixar essas pessoas Que chegaram até mim Por conta de um tipo de conteúdo Sem ele Sem falar que é um tipo de conteúdo Que eu gosto de fazer Porque eu gosto dessa vida de celebridade De ver o que eles estão aprontando Do que eles estão fazendo E ao mesmo tempo Eu achava muito injustiça Eu fazer os vídeos de notícia Contando o que todo mundo Tava fazendo e aprontando E poupar uma única pessoa Sendo que parece que ela paga Pra aparecer nos vídeos de notícia Assim Tem uma coisa que eu quero falar pra vocês É que assim 2018 foi o ano de plantar Foi o ano que todos nós plantamos E com certeza Se você plantou bem Em 2019 Você vai colher o bem E se você plantou mal Te prepara Porque 2019 Vai ser um ano assim Forte demais Pra quem conhece Pra quem pesquisa Sabe Que vai ser um ano assim De mudar a vida De muita gente E eu tô acreditando E tô com fé Em 2019 Acredito que muita coisa Vai mudar Tá E o que eu posso falar Pra vocês É que assim Plantem Semeiem o bem Sabe Eu sei que nem sempre É fácil E possível Muitas das vezes A gente se vê em situações Que É quase impossível De plantar o bem Mas tente Pelo menos tente Porque você vai ter Na sua consciência Que você tentou Tá É Não É Absorva pra você Não tenha pra você Energia de outras pessoas Que não vai te completar Que não vai te somar E só vai te subtrair Só vai te tirar a energia Sabe É Escolha com quem você quer Dividir a sua energia Isso é muito importante Com quem você quer Dividir a sua vida Com quem você quer Dividir as suas conquistas E já falando em conquista Não jogue ao vento Antes de conquistar elas Por mais que seja É uma pessoa próxima E que você sabe Que aquela pessoa Vai ficar feliz Com aquela conquista sua Espera você conquistar Porque Depois se acontecer De não dar certo Não vai ser uma pessoa frustrada E sim duas Três Então assim Por duas Por dois motivos Evite de contar As suas conquistas Antes da hora Pra não atrair Olho gordo Não atrair inveja Que pode te atrapalhar E pra não frustrar Mais de uma pessoa Se algo der errado E por último Mas não menos importante Assim Tenha esperança Tenha fé Porque a partir do momento Que você tem esperança E tem fé Que Deus Ou que Se você não acreditar em Deus Que alguma força do universo Vai te Te recompensar Te Abençoar E não vai deixar Que nada de ruim Aconteça com você Isso vai te dar Muita força Pra seguir em frente A fé Ela É incrível Assim Em alguns momentos Desse ano Se não fosse a minha fé Se não fosse a minha religião Eu tenho certeza Que eu tinha caído E Eu não caí Não caí Porque eu tinha alguém Cuidando de mim Eu tinha Deus Me sustentando Algo que eu venho Aprendendo Tá É Porque assim Por mais que a família Enche o saco E é um trem Que enche o saco Mano Porque assim São pessoas Que você ama E que te amam E por te amarem tanto Se sentem no direito De se intervir Na sua vida O tempo inteiro De vir e buzinar Na sua cabeça O que você tem O que você não tem O que fazer Mas nessa parte Você pega o que serve Pra você O que não serve Você tem dois ouvidos Você deixa entrar por um E sai pelo outro No caso Pra não ter intriga Mas dê valor Porque num momento De aflição Num momento Num momento muito sério Você pode ter certeza Que vai ser seu marido Seus filhos Sua mãe Sua avó Sua sogra Essas pessoas Que vão estar ali Ao seu lado Pra segurar Sua mão E não deixar Você cair Você ir parar Direto no fundo Do poço Sabe São essas pessoas Que vão falar Não Segura aqui Que a gente vai junto Tá Então O que eu quero Pra vocês Pra mim E pra todo mundo É um 2019 Com muito amor Com muita paz Com muita saúde Com muita conquista E que pra essas conquistas Cheguem Que a gente tenha Muita força Muita garra Muita fé 2019 Seja maravilhoso Na nossa vida Que a gente dê chance De recomeçar E de renovar E de se entregar Como se fosse a primeira vez Em tudo Na nossa vida Porque Um ano novo É sim A chance de você Fazer tudo diferente Se você tem vontade De cuidar da sua saúde Mais cuide mais Da sua saúde Se você tem vontade De começar a praticar esporte Começa a praticar esporte Se você tá num relacionamento Que não te faz bem Que não te deixa feliz Dá um jeito nisso Sabe Ou sente Conversa com a pessoa E resolve E tenta trazer Um relacionamento melhor Pra sua vida Ou vai cada um Pro seu lado Tem tanta gente Nesse mundo Pra te fazer feliz Sabe Se você quer estudar Vai estudar Se você quer aprender Alguma coisa Vai aprender Se o seu sonho É saber se maquiar Assiste mais vídeo Vai procurar um curso Mas enfim Cuide de você Se dê a chance De ser uma pessoa nova E de ter um novo Na sua vida sempre Porque a gente precisa viver A gente precisa dessa energia E de trazer sempre coisas boas Pra perto da gente Então não se ofusque Não se deixe de permitir Coisas novas e boas na sua vida Eu desejo um feliz ano novo Pra todo mundo Com muita luz na vida de todos Com muita força E é isso Feliz 2019 Minha gente Ano novo tá aí Cheio de energia Cheio de coisas boas E assim Não tenho mais o que dizer Feliz 2019 Gente Quer vir dar feliz ano novo Gigi Faz assim com a mãozinha Nos cabelinhos Que tá bem rebeldezinho Eles são rebeldes Abaixa aqui A ideia de quem Quem deu a ideia Do fundo novo, né? Quem falou Mãe Usa penteadeira de fundo Que vai ficar lindo Né? Então Um feliz ano novo Feliz ano novo, negas Fala, Gi Feliz ano novo Tudo de bom Muita energia boa Muita comida E é isso Boas festas, gente Amo vocês Obrigado por estarem no canal Quase derrubei tudo aqui E é isso Tamo junto em 2019 Mais uma vez Mais um ano aqui nesse YouTube Beijo Tchau Tchau